Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, sejam bem-vindos ao canal Lobergame, um canal exclusivo de games e eu vou trazer hoje para vocês um tutorial trazendo novamente esse tema que é sobre como você visualizar o inscrito no seu canal os inscritos no seu canal lembrando que esse vídeo é mais focado com o pessoal que tem canal, que tem conteúdo no seu canal e para aquelas pessoas que apenas tem inscrição no YouTube, mas não tem conteúdo se não quiser assistir o vídeo, tudo bem, mas se quiser também, será muito bem recebido também e poder até aprender alguma coisinha com relação a isso hoje você pode não ter conteúdo no seu canal, mas futuramente você pode ter, começar a ser um criador de conteúdo e você talvez vai precisar dessas informações aqui lembrando que o YouTube só deixa você dar like, deslike, se inscrever no canal de uma pessoa participar de live, fazer comentários, se você se cadastrar no YouTube então nós temos duas situações aqui no YouTube que é os canais que tem conteúdo e os canais que são só cadastro de pessoas individuais vamos lá, sem muita enrolação esse vídeo vai ter da seguinte forma no primeiro momento eu vou mostrar para vocês duas situações de como vocês visualizar os inscritos no canal de vocês o segundo eu vou colocar três exemplos exemplos diretos sobre isso o terceiro eu vou falar para vocês como resolver essa situação como vocês podem resolver e orientar os seus inscritos para resolver essa situação e o quarto são algumas observações com relação ao canal que vai ajudar muito vocês ainda então vamos lá, sem muita demora vamos para a primeira parte que é como visualizar uma das visualizações vocês vão vir aqui eu vou mostrar para vocês aqui no canal meu aqui eu vou mostrar aqui esses são as minhas inscrições são todos os canais que eu sou inscrito só para mostrar para vocês aqui já fiz um vídeo sobre isso também então vamos lá primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão em estúdio de criação ou no caso o estúdio beta isso com o canal de vocês já aberto vocês já fizeram o login lá do canal e com esse login vocês já abriram o canal de vocês depois que eles abriram vocês vão em comunidade e na comunidade vocês vão inscrito ok? vou botar em ordem aqui decrescente para ficar mais específico aqui estão os inscritos do meu canal são todos inscritos do meu canal é esse por exemplo aqui então isso aqui é uma das formas de vocês visualizar uma delas por exemplo o Bionic Game aqui como exemplo ele é inscrito no meu canal e eu sou inscrito no canal dele agora eu vou usar ele como um exemplo para mostrar a segunda forma de visualizar apesar que eu já mostrei um pouquinho lá na frente ali no começo do vídeo mostrando no meu canal mas vou mostrando usando o canal dele tá? é uma pessoa muito gente boa vou abrir o canal dele tá aqui o canal dele tá? vocês podem abrir qualquer canal aqui qualquer canal de vocês vou aditar o canal da pessoa aqui que vocês queiram ver se a pessoa é inscrita no seu canal uma daquelas formas é olhar lá na comunidade inscrita outra forma é vocês virem aqui no canal da pessoa em canais e nas inscrições tá? geralmente tá tá desse jeito aqui ó alguns tem essa aba algumas tem essa aba direto vocês vão em inscrições e aqui estão os canais que o Bionic é inscrito isso aqui são todos os canais então vão procurar aí você vai procurar o seu canal tá? aí eu vou lá procurar o meu canal pronto aqui tá meu canal o que que tá dizendo aqui? tá dizendo que o Bionic tá inscrito no meu canal por exemplo tá vendo? ele tá falando aqui ó esse canal aqui ó é inscrito no meu canal ó então ele tá mostrando as duas formas tá? ele tá mostrando tanto lá na aba comunidade inscrito como também na aba canais dele aqui ó nele ó eu sou inscrito no seu canal tolo berrenguer fechou? fechou agora eu vou mostrar um outro exemplo que na realidade se linkou é que eu comecei a falar sobre que eu ia mostrar como visualizar os seus inscritos já mostrei tanto na no seu canal como no canal da pessoa e já linkou com esse exemplo do Bionic que é um dos exemplos positivos que eu queria mostrar pra vocês tá? eu vou mostrar um outro exemplo positivo pra vocês agora então vamos lá então gente vou mostrar pra vocês o segundo exemplo aqui ó esse aqui é o Stink o Stink ele não tem ele tem um canal mas não tem conteúdo no canal dele ele criou ele cadastrou no YouTube com o objetivo de participar das lives poder se inscrever nos canais e tudo então o objetivo dele era esse tanto é que ele é inscrito no meu canal mas não sou inscrito no canal dele porque ele não tem conteúdo no canal dele ok? então vou abrir o canal dele pra mostrar pra vocês então tá aqui tá vendo ó tá aqui o canal do Stink o canal dele tá aqui tá vendo ó ele não tem conteúdo no canal dele a única aba que ele tem é canais ele não tem um canal então vou procurar meu canal aqui vou descendo vamos lá tá aqui ó canal o que ele tá falando pra mim ele já mostrou pra mim lá no meu canal que ele é inscrito no meu canal e aqui no canal dele tá reforçando que é inscrito no meu canal ele tá mostrando pra todo mundo ó eu sou inscrito no canal do BR Game então outro exemplo positivo que ele tá demonstrando aqui só ressaltar um pouquinho foi só Luiz mas por que você não é inscrito no canal dele porque ele não tem conteúdo no canal mas no final do vídeo eu vou falar pra vocês com relação o que eu penso com relação a isso ok apesar que o Stink é um rapaz muito gente boa ele gosta ele tem um Xbox 360 ele gosta muito de jogo de corrida e eu tô tentando convencer ele já que não tem placa de captura essas coisas e eu não sei se o PC tem um PC bom eu tô tentando convencer ele a fazer uma gravação do celular dele mesmo e passar para o computador entendeu ou pelo celular mesmo usar o próprio celular pra comprar um vídeo no YouTube e ele começar a postar vídeo eu tô tentando convencer ele e com certeza eu já falei isso com ele já combinei isso com ele e quando ele fizer isso que é um rapaz muito gente boa quando ele fizer eu vou ser o primeiro a ser inscrito inclusive eu até falei igual manda mensagem pra mim que eu quero ser o primeiro a ser inscrito aqui com relação a sua postagem como canal deu pra entender direitinho então esse é um outro exemplo segundo exemplo que eu queria passar pra vocês o segundo exemplo positivo agora vamos pro terceiro exemplo pra vocês então já postei já mostrei pra vocês um canal com conteúdo que parece pra mim lá e parece o meu canal no canal dele agora eu mostrei uma pessoa cadastrada no youtube que parece pra mim lá e agora ele mostrou pra mim que é inscrito no meu canal ok agora vamos terceira o terceiro exemplo então vamos lá gente nesse exemplo aqui nós temos esse Luiz HMTV que ele participa muito das lives muito participativo nas lives falou que é inscrito no meu canal eu não sou inscrito no meu canal mas como vocês podem ver ele não aparece na minha relação aqui de inscrito não sei se está vendo se não percebe ele não aparece na minha relação de inscrito aqui tá então como ele não aparece aqui então é uma das formas então eu vou lá no canal dele pra ver se aparece o meu canal no canal dele então eu vou aqui em canais e canal não apresenta não vou descrever do canal dele por causa disso não porque ele é muito participativo e tudo eu vou dar um voto de confiança pra ele quando ele fala não sou inscrito no seu canal e tudo mas ele não está demonstrando pra mim que é inscrito no meu canal porque ele não aparece nem na relação de inscrito e nem aparece meu canal aqui mas isso pode ser também uma coisa chamada desinformação apesar de eu ter colocado dois, três vídeos lá no meu canal explicando como é que faz isso mas de repente não chamou a atenção dele com relação a isso então vamos lá vou explicar pra vocês como fazer pra corrigir então já mostramos como faz no primeiro momento pra visualizar tanto no seu no seu canal como no canal da pessoa já mostrei três exemplos de uma pessoa que tem canal e tem conteúdo que parece pra você lá e aparece no canal dele já mostrei uma pessoa que não é não tem conteúdo é uma pessoa cadastrada que parece pra mim lá e parece no canal dele ali e agora eu mostrei uma pessoa que tem um canal que não aparece nem pra mim lá e nem parece o meu canal pra ele aqui mas isso pode ser desinformação então vou mostrar pra vocês como resolver essa situação então vamos lá vocês vão vocês vão aqui meu canal também são duas situações tá gente duas situações vocês podem resolver primeiro abrir o canal de vocês vão ficar desse jeito aqui vocês vão personalizar em canal clicando em personalizar canal tem essa engrenagem aqui nessa engrenagem aqui provavelmente vai estar tudo selecionado aqui provavelmente não tem certeza porque não me lembro de cabeça o que é isso aqui manter privado todos os vídeos marcados como gostei isso aqui eu não ligo se a pessoa que tem canal ou não não quiser deixar aqui privativo não tem importância eu deixo desmarcado porque o meu canal é um canal de games voltado pro público geral e pra família então eu tenho criança que assiste meu canal tem adulto tem adulto que assiste meu canal então é voltado pra todo mundo que quer assistir que é amante de videogame então quando eu vou assistir um canal de uma pessoa e eu achei legal o Dom gostei aquele conteúdo que a pessoa tá mostrando ali que eu dei um gostei que vai aparecer lá na minha playlist que vai mostrar pra vocês esse conteúdo com certeza é um conteúdo que a família pode assistir você entendeu com certeza a família pode assistir tá ok então eu mantenho desmarcado mas eu respeito quem quer porque de repente a pessoa não eu tenho um canal aqui mas eu entro em umas coisas meio pesadas eu dou um gostei lá eu não quero que as pessoas verem que eu entrei que eu dei um gostei isso aí é problema da pessoa tá eu pra mim assim isso é que eu acho importante desativar manter todas minhas inscrições privadas então tenho que manter minhas inscrições privadas por dois motivos primeiro primeiro é que eu não tenho nada pra esconder então todos os canais que eu entro que eu sou inscrito são canais que se vocês entrarem estão de acordo com o meu canal ok e segundo eu com isso eu ajudo os outros canais porque quem for na minha aba canal e for lá verificar opa esse canal aqui não sabia que tinha sobre isso não vou dar uma olhada nesse canal a pessoa vai lá e pode se inscrever então eu estou ajudando os outros canais eu já fiz vídeo aqui embaixo se vocês olhar aqui ó canais que eu sou inscrito fala muito sobre isso entendeu que eu divulgo os outros canais que eu sou inscrito e curto ok então mantém desativado esse aqui não tem importação mas esse aqui eu acho importante é o que pra mim é o que está acontecendo com o Luiz HMTV com relação lá na aba canais dele lá eu acho que está acontecendo isso por causa disso aqui e manter privada todas as minhas playlist salvas eu também desativo por quê porque eu já crio as playlists justamente pra facilitar pra vocês por exemplo eu sempre falo meus vídeos vão na minha aba lá vídeo e olha os vídeos que eu tenho dá uma olhada lá se vocês acharam algum gameplay que lhe agrade algum jogo lhe agrade só que são 400 vídeos você não vai ficar descendo aquela roda você vai cansar aí eu falo assim gente agora se vocês não quiser vão na aba playlist que na aba playlist está tudo catalogado separado direitinho então está ali Xbox então quem gosta de Xbox é fã do Xbox só clicar ali quem é fã do Playstation só clicar na aba Playstation quem é fã do Nintendo só clicar jogos retro tem as séries tem todas as séries então eu tento catalogar direitinho pra que tipo assim ó eu quero procurar um determinado jogo e ele é retro então eu vou na aba ele é um jogo exclusivo do Playstation eu vou na Playstation entendeu agora pra facilitar então se eu marcar aqui aquela aba vai ficar ninguém vai ver as minhas playlists então não adianta vai ser besteira então eu quero manter todas as minhas playlists visível então eu deixo aqui isso aqui vocês podem deixar marcado porque vocês precisam pra personalizar o canal de vocês isso aqui também eu deixo marcar porque ó permite que os fãs comentem em seu canal eu permito que os fãs comentem no seu canal entendeu agora fez isso tudo aqui salva salva aí quando alguém for verificar se você é inscrito no canal dela vai olhar lá no canal e vai aparecer lá o canal dela opa essa pessoa realmente é ok isso é uma das formas a outra forma gente que eu vou voltar aqui ó é você ir no seu canal lá em cima aí vocês vão aqui ó em configurações ó indo em configurações vocês vão descer tá aqui ó modo restrito o meu tá desativado eu não tenho restrição nenhuma igual eu falei o meu canal é o canal de game o canal família tem crianças jovens e adultos e idosos que podem ver a vontade alguns vão matar saudade alguns jogos que não tinham visto ainda entendeu então não tem restrição nenhuma se eu clicar aqui ó eu acho que por padrão já pode estar acontecendo com o Luiz HMTV também porque padrão você aqui vem ativado então nesse caso aqui já não aparece lá na minha relação lá na minha relação lá não aparece aquela relação que eu tenho lá na comunidade escrito aí não aparece então tá vendo bloqueia então aqui ó só eu mantém desativado porque quem o canal que eu sou inscrito a pessoa vê tanto na relação dele de inscrito como vê também na relação como eles vão lá no meu canal na aba canais opa o Luiz tá inscrito mesmo aqui ó ele tá me confirmando duas vezes que ele tá inscrito no meu canal entendeu só que uma observação aqui ó a configuração do modo restrito será aplicada somente nesse navegador então por exemplo se você usa o o meu aqui é o o Google Chrome se você mudar o Internet Explorer ou mudar pro Firefox ou pro outro qualquer você tem que ir lá e fazer isso aqui porque se você navegar ou a pessoa navegar você vai vai restringir também então é importante deixar desabilitado porque tá dizendo aqui ó só nesse somente nesse navegador nesse navegador então você tem que desativar aqui também se você não deve nada pra ninguém se não tem problema nenhum não tem importância só gente isso aqui é pra quem tem canal e tem conteúdo tá e quer que o seu negócio seja público agora você que não tem canal quer manter uma privacidade não quer aparecer nem na minha relação lá e nem e nem na parte de canais apesar que não aparecer na relação provavelmente não vou lá na parte de canais porque eu não vou saber se você tá inscrito ou não porque não aparece nem de um lado nem do outro então eu não sei se você tá inscrito se vocês observarem aqui eu vou mostrar pra vocês eu tenho 135 inscritos no meu canal olha quantos que aparecem mas eu respeito isso tá gente eu respeito respeito muito muito mesmo até mais aqui um pouquinho ó são mais pessoas particulares tá vendo são mais pessoas particulares então gente só aparece isso se você quer manter a sua você fez uma inscrição no canal fez um cadastro no youtube e quer manter essa privacidade eu respeito muito eu gostaria muito de ver você aqui na relação gostaria muito de ver tá aqui e ver você aqui você que não tem igual o caso do stink gostaria muito de ver aqui o cara do stink o jonas também entendeu tem um monte aqui tem um monte aqui entendeu lucas tem um monte aqui eu gostaria muito que vocês aparecessem pra mim mas respeito muito não eu quero continuar no seu canal mas eu não quero aparecer eu respeito muito por isso que eu falei esse vídeo aqui é mais para as pessoas que tem canais tem canais e tem conteúdo e mostra isso então já expliquei pra vocês aqui ó já mostrei pra vocês aqui é como visualizar mostrei pra vocês como visualizar não foi isso que eu mostrei os dois momentos de visualizar é os inscritos seja na aba comunidade inscrito ou no próprio canal da pessoa já mostrei já citei três exemplos pra vocês uma pessoa que tem canal os outros também tem tá gente todo mundo não tá os outros também tem mesmo se tem o som peguei um como exemplo vou pegar tudo com exerção o vídeo vai ficar grande ele tem ele tem um canal ele tem conteúdo ele parece pra mim na minha área de inscritos lá e meu canal aparece também na aba de canais dele que ele é inscrito se tem outro exemplo de uma pessoa que não tem um canal se Deus quiser ele vai vou convencer ele a botar conteúdo ali uma pessoa que não está lá aparecendo pra mim como inscrito e eu vou lá no canal dele lá tá lá meu negócio e mostrei a terceira pessoa que tem canal tem conteúdo mas não aparece na relação inscrito e nem e nem aparece lá na relação de canais infelizmente mas isso provavelmente com certeza eu espero que ele veja esse vídeo que seja apenas uma desinformação esse aqui já vai pro quarto vídeo que eu mostro pra vocês eu pretendo não fazer mais esse vídeo tá não por exemplo isso porque eu acho quem quem viu viu quem não viu é porque não quer ver mesmo ok uma coisa que eu queria falar pra vocês que a quarta situação aqui é com relação assim a inscrição a gente a gente deve deve ser um pouquinho mais exigente nas inscrições vou falar com vocês por que por que isso são tem algumas formas que faz você se inscrever no canal da pessoa no meu canal no canal de qualquer pessoa é o conteúdo que ela tá mostrando pra você se aquele conteúdo se os vídeos que ela tá mostrando se todos os vídeos ou um vídeo dela te agradou entendeu isso pode chamar pra você se inscrever no canal da pessoa certo isso é um dos motivos eu tenho canais aqui ó deixa eu ver se dá pra mostrar aqui aqui ó tem esse canal aqui você tá como exemplo eu sou inscrito no canal dele porque eu gosto do conteúdo dele o conteúdo dele me ajudou em algumas coisas no meu canal mas ele não é inscrito no meu canal eu sou inscrito no canal dele eu tô mostrando que eu sou inscrito no canal mas ele não é inscrito no meu canal ok não é obrigado a ser inscrito no canal você tem gostado comigo conteúdo então um dos motivos é esse você se inscrever no canal porque você gostou do conteúdo da pessoa o outro por exemplo eu tenho um canal com conteúdo você tem um canal com conteúdo você se inscreveu no meu canal porque você gostou do meu conteúdo e também eu escrevi no seu canal porque eu gostei do seu conteúdo beleza a terceira situação você se inscreveu no meu canal porque gostou do meu conteúdo e gostaria que eu inscrevesse no seu canal para aumentar os seus inscritos beleza eu vou no seu canal vou ver seu conteúdo e vou me inscrever lá não necessariamente vou te obrigar a se inscrever no meu canal mas eu vou te ajudar com certeza vou te ajudar com certeza porque você se inscreveu no meu canal você deu o privilégio no meu canal eu fui no seu canal e vi o conteúdo dele é legal e tal entendeu todos os vídeos ou um vídeo dele me chamou atenção eu vou ajudar esse cara eu vou ajudar o canal dele é assim que tem que ser porque eu estou falando isso porque nós estamos com pouquinho falta de critério nós estamos com eu vejo aqui no youtube uma obsessão para o inscrito que chegou a um ponto que eu vou explicar para vocês um exemplo eu tenho aqui no canal um inscrito eu não mostrei ele ele está ocultado eu não mostrei ele porque ele criou o canal depois de mim bem depois de mim e ele está com o dobro de inscrito qual problema criar o canal não tem nada a ver criar depois de mim não vou explicar o é ele se inscreveu no canal o cara está com o dobro de inscrito que é o meu aqui eu fui no canal dele antes de passar para o negócio eu vou ver lá quando é que ele criou o canal dele lá criou tal criou uns meses depois do meu legal está com dobro inscrito quando eu fui ver o canal dele ele não tem um conteúdo ele não postou nada ele não criou nada ele não pegou de ninguém botou lá ele não tem conteúdo nenhum o cara tem um dobro de inscrito sem contar um conteúdo e eu acho que isso na minha opinião é falta de critério nosso porque você vai no canal de uma pessoa você quer o conteúdo da pessoa o que me parece ali parece o que parece não é o certo parece o seguinte parece que ele se inscreveu no canal da pessoa a pessoa precisava de inscritos inscrever no canal dele nem foi lá ver se tinha conteúdo não não enquanto ele estiver no meu canal meu filho eu estou no canal dele ou aqueles que foram ver o canal dele não vou desinscrever porque senão ele vai desinscrever no meu canal eu quero inscrito inscrito para mim é tudo na vida tudo que mais quero é inscrito 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 eu quero ganhar dinheiro de youtube beleza cada um tem o seu jeito de pensar eu penso seguinte eu não me inscrevi no canal dele porque o cara não tem conteúdo o cara não tá passando nada pra mim então eu deixei bem claro num vídeo que eu fiz sobre isso se ele quiser se inscrever no meu canal pode se inscrever porque eu quero pessoas que vem no canal da seguinte forma olha só que eu canais que são inscritos que ele curte tá vendo aqui ó depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui fez homenagem deixa te então por nada playlist que tem uma aba só de só de nintendo só de jogos de nintendo tá lá beleza ele tem uma aba só de playstation só jogo de playstation de xbox human de série de futebol ele tem séries aqui ó tem dicas tá beleza porra aqui rapaz grand turismo e forza cara sou fãzão de série disso aqui se identificou com vários vídeos meus ou se identificou apenas com um vídeo meu e chegou a conclusão depois que voltou lá pra cima eu acho que o BR game merece uma inscrição sim cara eu acho que ele merece tem um vídeo dele aqui que marcou minha infância marcou minha história ou é um jogo que eu sempre gostaria de ter jogado nunca joguei ou acho que potencial se foi um vídeo só gente eu coloca no comentário vem aqui ó aqui em cima aqui tá vendo aqui em cima aqui instagram segue aqui a minha seta aqui passou por aqui em cima instagram facebook twitter vem aqui no twitter aqui ó vai lá no twitter vem aqui ó então um pouco seguidores são seguidores fiéis tá gente esses aqui são seguidores fiéis fiéis mesmo são fiéis abro aqui pra mostrar pra vocês são seguidores fiéis ó às vezes é preciso ter seguidores fiéis do que não ter seguidor fiéis eu sigo mais as pessoas que as pessoas me seguem aí vem aqui ó deixa eu voltar aqui aí vem aqui ó tá ó manda uma mensagem ô luberguem pô eu gostei do vídeo seu lá cara mas assim eu gostaria que você estendesse ele ou você gostaria que você fizesse de outro jeito ou ou eu me inscrevi no seu canal só por causa daquele vídeo mas tem outro jogo também que eu gostaria de ver cara não sei se você tem gente se eu tiver esse jogo com certeza já vou postar pra vocês porque eu já fiz isso já fiz isso no canal tá pessoa pediu eu fui lá e postei a pessoa pediu eu não tinha o jogo corri atrás e consegui o jogo e postei o jogo agora se eu não consegui o jogo gente se de repente não teve jeito eu não consegui o jogo tá cara de mano isso aqui sabe o que eu vou fazer eu vou falar o seguinte eu vou atrás desses colegas meus aqui ó tudo isso aqui ó no canal deles e vou ver se um deles tiver o vídeo que você quer o jogo que você quer eu vou mandar uma mensagem pra você lá e vou falar assim ó fulano olha só o no canal tal tem um vídeo que você quer o vídeo tal tá no lugar tal se você não achar eu vou copiar e passar o link pra você você assiste no canal de um dos colegas meus aqui com certeza eu vou fazer isso você entendeu gente então isso aí é importante é importante a gente tá falando esse tipo de coisa porque a gente tá sem meio critério a obsessão pro inscrito o que eu tô falando aqui provavelmente eu devo perder quase a metade dos meus inscritos eu espero que não espero que esses inscritos 135 que estejam ali são 135 que olhou e falou assim ó eu gostei do seu conteúdo eu gostei do seu jeito que você falou eu gostei de vários vídeos seus eu gostei de vários alguns jogos seus eu gostei de um vídeo seu e eu achei que você você tem potencial e eu vou te dar um voto de confiança você entendeu do que não eu me inscrevi pra você inscrever no meu canal mas não tô nem aí daqui a pouco eu me desinscrevo do seu canal aí você não vai ficar nem sabendo eu já sei como é que faz pra ocultar mas aí que tá eu vou começando ver as inscrições aí eu vou começar o processo de eliminação também né no caso do Luiz HMTV ali aí eu começo o processo de eliminação também com certeza porque já tem dois canais aqui que eu não mostrei pra vocês não vou mostrar e tá na beirada pra mim desinscrever deu por causa do conteúdo e mais um negócio tá na beirada pra me inscrever porque eu prefiro ser honesto ser honesto aqui é uma pessoa que tá sendo transparente com vocês não tá tentando vender peixe se inscreve ativa o sininho e vão ser o que vão que vão eu no começo gente sofrando pra falar com vocês a minha experiência é fogo cara a minha experiência é muito fogo no começo eu não ficava pacificando não mas eu olha os meus primeiros vídeos aí pra você ver gente ativa o sininho deixa o comentário faz isso aqui na metade pra lá isso aí foi os 10 20% dos meus vídeos eu falei gente o objetivo é eu postar porque como porque eu criei meu canal eu criei meu canal pra quê? pra mostrar os jogos e consoles que eu tenho o que que eu faço live? é pra gente bater papo criar uma rede de amigos que curtem videogame sabeu uma rede de amigos que curtem videogame e é um momento que a gente para pra bater papo pra conversar entendeu? por isso que eu criei o canal eu falei não então agora quer escrever? ótimo será muito recebido de coração mesmo de coração mesmo tá e avisando que todos os canais aqui que eu sou inscrito todos os canais inclusive eu tenho que ver essa live do Bionic parece que apareceu agora aqui tem que ir lá participar dele tem o Ronei também e tem live pra caramba pra participar aqui daqui a pouco eu tô indo lá participar depois eu terminar esse vídeo então todos aqui que eu escrevi todos eu ativei o sininho tá todos eu ativei o sininho todos eu ativei o sininho tá vendo pra mim aqui todos eles já me pôcaram antes de eu começar aqui quando eu abri a aba aqui aí que apareceu esse aqui mas pra mim aqui já apareceu aqui tanto aqui como no celular se eu tivesse um webcam eu quero mostrar pra vocês no celular as pessoas que já começaram a live se a pessoa postar um vídeo é claro que já vou dizer o youtube tem bugs e bugs feios bugs feios tem momentos pessoas já reclamaram que realmente não recebeu notificação de uma live minha e ele mostrou que tava com o sininho ativado e mostrou que tá com a notificação notificação ativada então então gente aí é bug mesmo é erro do youtube mesmo erro do youtube que não consegue organizar essas coisas ok gente então espero que tenham gostado fiquem com Deus e fui e aí Obrigado.